O Luiz Henrique veio para a escola acreditando que seria um dia normal, ainda mais com prova marcada, mas teve que voltar para casa. Falaram que ia ter um atentado aqui no colégio e não está tendo aula. Tem os professores, só que daí dispensaram por causa de segurança. Os alunos não compareceram às aulas no colégio estadual Amâncio Moro depois que ameaça e circularam na internet. A mensagem anônima postada numa rede social fala de um massacre na escola nesta quinta-feira. No texto estão palavras de vingança e que a pessoa estaria com três armas brancas, um revólver e uma espingarda. Do lado de dentro não é possível gravar, mas na recepção nossa equipe viu a movimentação de policiais militares e funcionários. A escola amanheceu praticamente vazia nesta quinta-feira. Vieram bem poucos, inclusive eu dei aula para poucos alunos. O senhor deu aula para quantos alunos? Dois alunos. Dois alunos. O que está o clima aí, professor? Não tenho o que dizer, o clima está totalmente sadio. Não tenho o que dizer que tem uma tensão. Todos estamos tranquilos, esperando pelos alunos. Nós também conversamos com uma mãe de uma aluna aqui do Colégio Estadual do Paraná. Ontem a filha dela não veio para a escola, estuda à noite, já não veio à noite quando viu essa mensagem. Também não vai para a escola hoje porque está com bastante medo. A mãe postou um relato nas redes sociais dizendo que está com medo, que não ia mandar a fila para a escola. Também comentou sobre essa mensagem dizendo que espera que seja uma possível brincadeira, que isso seja uma brincadeira de mau gosto. Mãe com bastante medo. Vamos conferir o que ela disse. O clima é de tensão, pois a gente tem filhos no Colégio Estadual e não vamos correr esse risco de mandar para o colégio por medo de que essa notícia na internet seja verdade. Procurei o rapaz que trabalha na direção, falou para mim entrar em contato com a diretora mesmo, porque eles também sentem muito medo por estar lá dentro. E isso é uma coisa que afeta não só os alunos, direção, pessoas que trabalham lá também. Então, eles mesmo falaram para mim não mandar a minha filha para o colégio por forma de proteção mesmo. A respeito dessa situação, nós recebemos uma nota, então, da Secretaria de Educação do Paraná, que diz o seguinte, que a direção da instituição citada, no caso o Colégio Estadual Amâncio Moro, ao saber dessa suposta ameaça contra a escola, tomou todas as providências cabíveis em relação ao episódio, que a Polícia Militar do Paraná e o Batalhão de Patrulha Escolar Comunitário foram acionados, estão no local fazendo monitoramento tanto da entrada quanto da saída dos alunos, que ainda na manhã desta quinta-feira será registrado o boletim de ocorrência no CIBER. Como eu disse, hoje pela manhã, a diretora, isso é informação que chegou por pais de alunos, a diretora do Colégio Estadual Amâncio Moro já estava se deslocando até o CIBER para registrar o boletim de ocorrência. A nota também diz que esse boletim será registrado para que seja apurada a autoria da mensagem enviada de forma anônima e também diz essa nota que as aulas serão mantidas, que as aulas estão mantidas. Mas o que a gente está mostrando aqui de forma prática, né, Riva, é que os alunos estão com medo de ir para a escola, tanto aqui no Colégio Estadual do Paraná quanto no Amâncio Moro, alunos que deixaram de ir para a escola nesta quinta-feira porque estão bastante assustados. Riva.